E aqui gente, a Vanessa Camargo, ela decidiu ali fazer o feijão dela, até que enfim né, ela foi lá fazer o feijão e disse que não sabia como usar o alho, pois é pessoal, disse que não sabia como usar o alho, até o cara comentou aqui ó, a verdadeira filha do papai que sempre teve empregada pra tudo e só sabe julgar os outros, pois é né, até agora eu não vi a Vanessa dando um toque lá no MCB e tal, que ela ficou com medo, que deu gatilhos e tal, né pessoal? Ela só falou que achou que eles iam se estapear ali, que eles iam pra via de fato, via de fato, disse ali a Vanessa, chegou a comentar, olha lá o cara colocou, coloca 10 calabresos e 30 dentes de alho, o cara dando a receita aqui pra Vanessa gente, olha lá ó, coloca com casco, alho e tudo na sua boca e engole, olha o povo aqui, vou te falar hein, enfia no, olha lá ó, quando a gente fala de filha de papai é isso aí, é, a sorte dela né gente, quem que não queria né? Eu não sei fazer feijão, mas só que eu sou pobre né gente, minha mulher que faz né, aqui pra mim né, já não tenho empregada em casa né, faz o feijão, daí eu vou, ajudo com outra coisa na limpeza e assim vai né pessoal? E o Dado Dolabella hein gente, Dado Dolabella, ele acabou ali criticando o Davi e tal, vou colocar pra vocês verem o que que o Dado falou, olha só o textão que ele publicou aqui nas redes sociais aqui pessoal, ela está vendo, da Vanessa né, ela está vendo gordofobia nesse caso, o Bim falou pra ela que calabreso significa xingamento de gordo, e Davi de fato chamou o Bim de gordo durante a discussão. Eu não vi né gente, vocês viram? O Davi não chamou o Bim de gordo, ele chamou de, falou, sei o que lá, calabreso né, mas o, o Dado quer levantar essa teoria. Assim como ela viu, no caso a Vanessa, é, como é que é? Viu o Davi sendo homofóbico, não sou viado, algumas vezes, isso aí o Davi falou né, sou homem, não sou viado. Assédio sexu, três vezes com a Giovana. O Davi teria dado um beijo na bochecha da Giovana, eu vi ele beijando os pés da Giovana na piscina, ele falou que iria casar com a Giovana, são essas três coisas que eu vi né pessoal. Ainda falou que iria casar com ela sendo casado. Aqui ele tá pontuando, três vezes assédio sexu. Eu acho que ele quer dizer o beijo aqui, sem ela pedir né, é beijar o pé dela e teve outra coisa que eu não sei qual que é. E ele continua ali pessoal. Egoísmo, não pensou duas vezes nela na hora de fazer o feijão, ou seja, duas vezes ele colocou calabresa no feijão né, calabresa se eu não me engano né, carne no feijão. Mentira, disse na cara dela que não desmereceu o camarote num confronto no paredão. Realmente ele não desmereceu né pessoal, ele disse ali que gostaria que quem ganhasse o programa fosse alguém que precisa do dinheiro né. Ele não citou assim que tipo, que não quer que camarote ganhe. A mãe da Vanessa, a Zilu, chegou até a falar da condição financeira, que o povo não acha, que o povo acha que ela tem tudo isso de dinheiro, mas diz que não é e tal. A Zilu disse isso. Então se a Vanessa tá quebrada, então ela merece sim ali ganhar né gente, que que tem. Aí o Dado Dolabella falou, é o alecrim dourado do BBB 24 pelas edições e recortes. A manada manipulada vai passar mais um pano. Então o Dado Dolabella, só nesse comentário aqui gente, ele levantou algumas questões ali né, de que o Davi foi homofóbico, foi gordofóbico, que teria chamado ali o Lucas de gordo né, o Bing no caso aqui né. Davi de fato chamou o Bing de gordo durante a discussão, assim como ela viu o Davi sendo homofóbico, se referindo ali a Vanessa Camargo. Tá falando aqui também gente, que o Davi, olha lá ó, assédio sexu três vezes com a Giovanna. Isso aqui dá processo né gente. Se a equipe do Davi processar, porque ele tá afirmando aqui né, essa questão de assédio sexu, ainda falou que ia casar com ela sendo casado. Enfim, o Dado tá só anotando ali né, segundo ele, as coisas erradas que o Davi tem feito, mas a conclusão que ele chega é o seguinte né ó, é o alecrim dourado do BBB 24. Pelas edições e recortes, a manada manipulada vai passar mais um pano. Então aqui o Dado Dolabella defendendo pessoal, a Vanessa Camargo. Olha, em relação ao dinheiro da Vanessa gente, a mãe da Vanessa tinha falado isso aqui né, Zilu diz que Vanessa não é bem resolvida financeiramente, filhos para criar. Pois é gente, Vanessa não teria toda essa grana não? Eu vi uma notícia de que ela separou do Marcos Boaz ali e disse que deu seis milhões para cada um de patrimônio e eles dividiram. A Zilu gente, diz que a Vanessa não tem tanto dinheiro assim né, numa entrevista ali pessoal, ela falou sobre a condição da Vanessa. As pessoas pensam que a Vanessa por ser filha de um cantor famoso e minha filha, é bem resolvida financeiramente, ela não é, disse ali a Zilu. Ela é uma pessoa que está trabalhando, lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação, está em busca financeiramente de se ajustar, disse ali ela ao criador de conteúdo Job Albuquerque ou Job Albuquerque né, de uma TV Connect lá dos Estados Unidos, a Zilu que mora em Miami se eu não me engano né. Em busca de profissionalmente se ajustar, ela está ali para isso, para mostrar isso, disse ali a Zilu. Na entrevista a Zilu falou assim, as pessoas não entendem, acho que ela não precisa, não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Vanessa. E a Zilu também falou sobre a postura ali da Vanessa no BBB. Eu falo, meu Deus do céu, eu quero entrar lá, eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ia xingar, não ia ficar quieta, ela fica muito passiva, disse ali a Zilu. Conversinha né gente, vocês acham mesmo que a Vanessa está sem dinheiro? E a Vanessa Camargo gente, aqui que eu queria chegar né, que vocês viram aí na thumb também, deixa nos comentários aí gente, de 0 a 10 que nota vocês dão para a Vanessa Camargo. Alguns funcionários da Vanessa, pessoas que trabalham com a Vanessa, pessoas que trabalham na equipe dela né, estavam trabalhando ali com a Gloria Groove. E não olharam na cara dela, isso deixou a Vanessa encucada pessoal. Então acabou supostamente vazando a informação de que a Vanessa estaria cancelada aqui fora, a partir da reação de 3 pessoas ali que trabalham na equipe dela, que estavam lá no momento do show da Gloria Groove. A Vanessa falou gente, que tem uma moça que trabalha na equipe dela chamada Monique, que essa Monique nem olhava para a cara dela, como se a Monique não conhecesse ela. E ela disse que essa Monique tem intimidade com ela, ligou para ela no aniversário dela e tal, que são próximas, mas essa Monique que é da equipe dela nem olhou para a cara dela. E aí gente, até o Marcos chegou a falar, a Vanessa está achando que estava cancelado, o pessoal da equipe dela nem olhou na cara dela. Aí a Vanessa achou super estranho que tinha além ali dessa Monique, tinha o baixista, o back vocal, o pessoal nem olhou para a cara dela. Eu acho que é mais para não prejudicar, né pessoal, mas ela estava pensando que pudesse estar cancelada aqui fora. Aí o MC Binho falou, não Vanessa, não é nada disso não e tal. E a Vanessa ainda disse que essa Monique estava na frente dela, ela chamava amor, e essa Monique cagava para ela, nem olhava para a cara dela, gente. Olha o comentário aqui dessa moça, né, Monique, nem te conheço, mas já te amo. Calma, Vanessa Kumagro. Ai, ai, que nada, é coisa da sua cabeça, Vanessa, são só gatilhos. Então, vamos ver se a Vanessa vai mudar ali, né pessoal, de comportamento. Até que enfim ela acertou alguma coisa, mas claro, como a luz do sol. Então, baseada nisso, ela acertou Zezé de Camarga. Agora o povo está falando tudo errado por conta ali do Toninho Tornado, né. Olha lá, essa Monique aí, hein, KKK, pelo menos ela ainda acha, depois, como é que é, deixa sair aqui fora. Realmente, é isso, né, a Vanessa está conversando ali, olha o que ela falou ali, que o pessoal, três pessoas da equipe dela, nem olharam na cara dela e que ela acha que ela está cancelada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.